É a nona aula do nosso curso Economia Brasileira Contemporânea e nós vamos basear para essa aula no oitavo capítulo do livro que se chama Economia Brasileira Contemporânea. O título é Plano Cruzado e Saia Mudança. Nós vimos na aula passada que no colégio eleitoral havia sido escolhido para a presidência da República o Tancredo Deves e para a vice-presidente o Zé Sarney que tinha apoiado o regime ditatorial mas tinha se afastado e se integrado à chamada aliança liberal ali é a aliança democrática que é composta pelo PMDB e o Partido da Frente Liberal. Nas vésperas da posse, que saíram 15 de março de 1985 o Tancredo foi passada a missa na Catedral de Brasília a missa em função da posse e sentiu algumas dores foi levado ao hospital e no dia 15 ele não pode tomar posse ele estava hospitalizado. quem tomou posse do lado dele foi eu estou no conflito de quem tomaria posse o Sarney chegou a propor que o Luiz Cimarães que era o presidente do PMDB, mas não tinha base nenhuma porque ele tinha sido eleito, o Luiz tinha sido ele. então tomou posse do Sarney e daí em diante, durante 39 dias o Tancredo sofreu várias cirurgias em Brasília e depois aqui em São Paulo foi uma expectativa muito grande da população porque já teve uma expectativa de mudança muito grande e ele terminou falecendo 39 dias depois aqui em São Paulo houve uma... foi um verdadeiro... velório público e massa o povo nas ruas quando o cachorro dele foi levado o povo foi acompanhando nas ruas realmente abriu uma expectativa muito grande em relação ao governo dele o Sarney assumiu no dia 15 de março e leu o discurso, tem duas coisas em relação ao Tancredo primeiro, leu o discurso que Tancredo havia preparado para a posse ele assumiu o discurso e leu nesse discurso, é um discurso muito importante e tem três coisas que eu queria destacar primeiro, sobre a questão nacional sobre a questão nacional e a prova é o seguinte estamos dispostos a sentar nas mesmas negociações sentar sempre nos demais países, outros países desenvolvidos tendo uma vez que os interesses de países como nós sendo respeitados e as decisões não constituem monopólio dos poucos não ser monopólio dos poucos sobre a questão nacional, sobre a defesa dos interesses nacionais ele fez essa colocação sobre a democracia ele falou o seguinte não há pátria onde falta democracia pra ele a ideia de democracia era estreitamente vinculada à ideia de pátria se você não tem democracia, não se pode falar que existe sua pátria então não há pátria quanto a democracia e sobre a questão social ele tem uma frase séria de dele que ele havia usado antes e usou nesse pronunciamento que é o seguinte enquanto houver nesse país um só homem na verdade o só homem é um só ser humano é um só homem sem trabalho sem teto sem pão e sem letras toda a prosperidade será falsa então o conjunto da população teria que ser incorporado aos benefícios gerados pela economia tinha que ter moradia tinha que ter acesso aos estudos à educação tinha que ter acesso tinha que ter emprego então se não tivesse esse benefício básico que é o que a população tem direito não haveria os estudos poderiam ser países que se serem próximos então saber esse discurso e ao mesmo tempo manter a equipe econômica e o conjunto da equipe do ministerial que o Tancredo já havia escolhido ele manteve toda a equipe que o Tancredo havia escolhido e se comprometeu a seguir o programa que o Tancredo havia traçado se comprometeu a seguir as orientações que o Tancredo havia deixado bem para a equipe econômica basicamente foram escolhidos de um lado o ministério da fazenda o Dornelis Francisco Dornelis que era sobrinho do Tancredo mas havia feito parte das equipes econômicas da ditadura do Tancredo e a ideia do Tancredo era colocar o ministério da fazenda apenas para cuidar de receio e despesas da questão do perfil fiscal não era para traçar a política econômica para ele ter que vir a traçar a política econômica era o ministério do planejamento e aí escolheu o ministério do planejamento João Saiado que era um economista daqui de São Paulo da USP e havia sido secretário da Eludina da Lula Eludina quando foi feita aqui em São Paulo antes foi o João Saiado que montou a sua equipe e a partir daí começou a haver divergência de encaminhamento de como elaborar a política econômica entre o ministério da fazenda entre o ministério do planejamento particularmente do seu ministro João Saiado passou a haver mas qual seria o caminho qual seria a política econômica o ministro da fazenda como tinha uma visão monetarista uma visão que havia se formado nas equipes que havia feito parte da política econômica da ditadura que queria reproduzir a mesma política econômica anterior que havia sido praticada no período anterior que o Delpuneto ele achava que o problema do país é que havia um déficit público que ele falou inicialmente em torno de 84 trilhões de cruzeiros era cruzeiro depois de anúncio de câmbio em 81 trilhões mais ou menos do déficit público então qual era a proposta dele para poder enfrentar a crise basicamente enfrentar a inflação tinha que cortar o déficit público o déficit público significava segundo ele excesso de dinheiro de situação excesso de dinheiro jogado na economia e que isso seria segundo ele como segundo o monetarista no geral que a gente tem visto aqui seria a causa da inflação então a questão fundamental era o déficit público e para o déficit público tinha várias medidas aumento de receita através do aumento de imposto emissão monetária e corte de gasto e para ele o principal era o corte de gasto a questão principal era cortar gasto se você cortar gasto segundo ele se você está diminuindo a demanda enquanto você aprende a pressionar os preços enquanto você aprende a inflação seria se excederia era essa a função dele no Ministério do Planejamento havia a seguinte ideia de que havia esse déficit mas que o déficit era basicamente financeiro o valor do déficit mais ou menos coincidia com o valor dos encargos financeiros da dívida dívida externa e dívida interna a dívida externa pública então principalmente o gasto financeiro esse excesso de gasto que se manifestaram no exército é principalmente financeiro se eles chegarem a calcular que os encargos financeiros da dívida seriam em torno de 100 trilhões de cruzeiro um pouco acima do que seria do que seria o déficit então o problema baixo segundo o Ministério do Planejamento era os encargos financeiros da dívida e dos encargos financeiros da dívida o principal era os encargos financeiros da dívida externa que correspondia a 65% do consumo dos encargos financeiros do setor público naquele momento eles colocaram isso num programa que o Tancredo havia incumbido a eles de elaborar que se chamava o primeiro PND Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República o sistema que antes tinha tido três PND do Velho Deputador o primeiro PND da Nova República do Milagre o segundo PND da Nova República do Gás e o terceiro PND que foi na Força do Prato quando deu a final de volta novamente então esse seria o primeiro PND da Nova República no diagnóstico do problema do país os autores do PND que era a equipe do Ministério do Plano de Avento e do Velho Deputador do Rosso Ayari já definiu que a causa dos problemas era financeira basicamente dívida externa segundo eles a dívida externa e os encargos financeiros pagos por ela que era uma delineada de recurso exterior de um lado gerava recessão porque era recurso que podia ser destinado a invertir em tudo e era drenado para fora segundo lugar gerava inflação porque ao gerar a dificuldade de realizar novos investimentos isso dificultava aumentar a oferta aumentar a produção e consequentemente segundo eles gerava inflação então para enfrentar o problema nem só de próprio crescimento econômico mas também de equação segundo eles tinha que enfrentar o problema da dívida externa segundo eles era caroço era o caroço principal que tinha que ser implementado era a dívida externa e segundo eles tinha que fazer renegociação da dívida externa mas o plano não era só isso esse era o diagnóstico o recurso viria daí da renegociação da dívida externa mas segundo eles o plano teria que garantir a retomada sustentada do desenvolvimento e para garantir a retomada sustentada do desenvolvimento tinha duas questões importantes de um lado através do investimento público incorporar novas tecnologias promover o avanço tecnológico no processo industrial e segundo fortalecer o mercado interno a ideia de desenvolvimento deles tinha como fundamento o mercado interno e não o mercado e não o mercado externo o mercado externo seria complementar o fundamental seria o mercado interno e para poder fortalecer o mercado interno tinha que distribuir renda tinha que ter uma política salarial que aumentasse o poder de compra do salário e tinha que ao mesmo tempo combater a pobreza diziam que tinha que incorporar sempre a massa da população que estava fora do mercado incorporada no processo produtivo combater a pobreza isso implicava segundo eles a pobreza desaparecia só para o crescimento da economia tinha que ter uma política clara pública do governo de combate à miséria de combate à pobreza como forma de incorporar as amplas máximas no processo econômico e no benefício social do processo econômico em síntese era isso o segundo PND mas como você vê tem divergências entre ministro de treinamento o primeiro PND que implicava em garantir o crescimento que implicava em plateia e para isso tinha que renegociar dívida além de renegociar dívida externa tem que baixar taxa de juros internamente esse o caminho proposto pelo ministro de treinamento o caminho proposto pelo ministro da fazenda era o convencional que vinha sendo adotado no período anterior pelo PND que era cortar gastos cortar crédito aumentar taxa de juros eles não chegaram a propor cortar o salário porque estava muito no processo de mudança tinha tido grandes lutas contra a polícia salarial do governo que ficava em cortar salário não havia que uma vez propor cortar salário mas eles propuseram que não podia aumentar o salário real tinha que o salário real tinha que manter o estado gerou impasse gerou impasse e ao gerar impasse gerou uma situação de imobilidade da polícia econômica gerou uma imobilidade na polícia econômica enquanto estava nessa imobilidade algumas medidas foram tomadas mas nenhum dos dois caminhos inicialmente foi adotado adotado as medidas como por exemplo foram adotadas medidas políticas e medidas econômicas enquanto estava nesse passo o governo aproveitou que estão tomando várias medidas políticas e quase foi uma medida política extinguiu o colégio eleitoral convocou a Assembleia Nacional Constituinte para ser eleita em 86 convocou eleições diretas nas prefeituras das capitais e nas áreas de imobilidade nacional que antes as eleições eram diretas então algumas medidas políticas algumas medidas econômicas e sociais como por exemplo extinguiu aquele decreto-lei de 1965 que tinha sido aprovado em 83 que era o decreto-lei que arrou o salarial seguiu e começou a melhorar o salário começou a melhorar o salário começou a aumentar o gasto público mas isso não havia um acordo entre as duas equipes a da fazenda e a do planejamento então depois de ser adotada a medida sem um programa claro ainda você sempre vai pedir qual seria o programa além disso houve um congelamento de preço de vários produtos por um período por um determinado período a economia se mantém crescendo mas com dificuldade porque não se adotava um caminho para a sociedade para a economia pois empresários não tinham um caminho claro estabelecido então a inflação voltou a crescer e a economia que estava retomando o crescimento a partir de meados de 84 a economia começou a arrefecer a ceder e a diminuir o ritmo de crescimento nesse processo a inflação voltou a subir e o Sarney tomou a decisão de mudar a equipe do Ministério da Fazenda que era uma coisa temerária porque o o Dornelio era o sobrinho do Tancredo mas até se fosse o Tancredo o Tancredo era enquadrado o sobrinho dele mas o Sarney não conseguia enquadrar porque ele tinha a visão monetarista e queria depois o próximo caminho monetarista de contenção da economia para poder na visão dele combater a inflação então o Sarney tomou a decisão de tirá-la daqui e nomeou como Ministro da Fazenda Gilson Funaro Gilson Funaro você sabe quem é o Gilson Funaro? empresário empresário daqui de São Paulo empresário nacionalista e aí o que é que foi o Gilson Funaro montou a sua equipe econômica com os chamados economistas de oposição havia uns economistas que eram chamados de economistas da oposição que eram economistas da Unicampo professores da Unicampo que tinham como vida deles a Conceição Tavares mais a Conceição Tavares mas ela não queria participar de cargo no governo depois da Conceição Tavares os dois principais economistas da equipe de economistas da oposição que era quem assessorava o PMDB antes na elaboração dos seus programas era o João Manuel Cardoso de Belo e o Luiz Gonzaga de Belo da Lua então os dois foram para a equipe do oi podia estudar bem com essa nova equipe passou a haver uma convergência relativamente grande entre o caminho que vinha sendo proposto pelo Ministério do Planejamento de João Saialo e o caminho que essa nova equipe propõe chegar ao consenso de que o problema básico era a dívida externa tinha que enfrentar o problema era a dívida externa de que tinha que priorizar o crescimento em relação ao combate à equipe tinha que combate à equipe mas o primário a prioridade era garantir o crescimento econômico então isso aí foi consenso entre as duas equipe e começaram a adotar medidas nessa direção o primeiro grado o salário o salário cresceu o salário médio também dos trabalhadores cresceu baixaram a taxa de juros aumentaram o gasto público aumentaram o crédito aumentaram o crédito aumentaram a emissão de moeda o certo é que a economia naquele ano de 1985 teve um crescimento muito grande a economia tinha entrado em recessão em 81 tinha tido recessão em 81 82 83 até a metade de 84 a partir da semana da metade de 84 tinha voltado a crescer lá vai ficar um pouco pelas exportações que o mercado interno estava tendo problema mas como nós vimos ela já estava voltando a declinar de novo a economia caiu de novo então para a mídia desadotar a economia cresceu cresceu naquele ano de 85 7,8% quase 8% 7,8% o PIB do interno cresceu 7,8% foi um dos maiores conhecimentos que foi o mundo naquele momento naquele ano porque estava tendo a partir de 70 80 tinha voltado a ter uma nova recessão na economia mundial em 84 85 já estava voltando a sair da crise mas ainda num patamar menor do que o brasileiro mais cresceu então eles fizeram isso mas ainda não tinham elaborado um programa que unificasse as duas arquitetas e eles foram fazendo essa medida e aí foram dando certo só que a inflação não seguia a inflação continuava e aí a equipe se reuniram e chegaram a um acordo de adotar de adotar um programa de impacto à inflação eles tinham uma interpretação que já estava lá no primeiro PND da nova república que a CEPLAN tinha elaborado de que havia um componente da inflação chamado indécia inflacionária o que é indécia inflacionária os empresários aumentam o preço hoje em 10% porque no mês passado foi 10% e vai aumentar no mês seguinte em 10% porque nesse mês foi 10% então eles vão pelo indécia vão reproduzir remarcando os preços de acordo com a inflação anterior e vai jogando a inflação para frente de indécia inflacionária quem tinha elaborado essa teoria eram dois economistas que faziam parte da equipe André Lara Rezende e Pesso Arida que tinham elaborado essa ideia chamada indécia inflacionária que aqui no Brasil a indécia inflacionária era institucionalizada quem se lembra qual era o mecanismo que no Brasil institucionalizava a indécia inflacionária que reproduzia no futuro o aumento do preço do passado então eles já sabiam o Banco Central você tinha as obrigações ajustáveis tinha as OTN mas o que é apresentada as OTN correção monetária correção monetária correção monetária ou não a obrigação era do Estado do Tesouro Nacional que era reajustada pela inflação passada mas você não puxava por quê? como? algum produto puxava esse tipo de coisa? tinha a inflação não estamos discutindo por enquanto qual era a causa dessa vamos discutir daqui a pouco mas tinha a inflação 10% desse mês então no mês seguinte automaticamente os empresários remarcaram seus preços em 10% então ia para frente remarcando só que no Brasil havia a correção monetária que era oficial que era praticada pelo governo que o governo deve ter a opinião o seguinte a correção desse mês vai ser igual à inflação do mês passado correção de quê? foi criada a correção monetária basicamente para para a poupança para proteger a poupança então a poupança para não ser erodida quando tem inflação era corrigida de acordo com a inflação além de 6% de rendimento geral só que a correção monetária que era originalmente para a poupança estava generalizando inicialmente com o conjunto do mercado financeiro os bancos quando eles emprestar dinheiro cobravam correção monetária além do juro as empresas que aumentam e que realizassem os preços realizassem a correção monetária estava inicializado estava bancado pelo governo a reprodução da inflação do futuro então o plano que usava visava enfrentar esse problema da ideia simplacionária enfrentar o problema da reprodução no futuro no presente do futuro da população passada então que medidas o plano cruzado adotou primeiro instiguiu a correção monetária manteve só sobre a poupança segundo congelou os preços se você sigui a correção monetária mas segue alguma inflação ainda de maneira indireta os empregados vão terminar produzindo mesmo que não seja institucionalizado então congelou os preços o problema jogar a inflação para zero e além disso trocou a moeda como a moeda antiga o cruzeiro estava desgastada com a inflação e a autismo então com a inflação zero em função do congelamento de preços vamos criar uma nova moeda que já começa a ser fortalecida com a inflação zero aí criou que moeda foi criada? o cruzado o cruzado nós estamos falando de plano cruzado não é isso? então a moeda foi criada para o cruzado então com essas três medidas fim da correção monetária congelamento de preço e substituição da moeda se visar para combater a inércia internacional mas eles não fizeram só isso se eles fizeram combater a inércia internacional além disso na conversão do salário para a nova moeda além da conversão na média dos meses anteriores mantém o poder de envolvimento anteriores eles deram um aumento de 8% para o salário o conjunto do salário de 15% para o salário mínimo salário mínimo 15% 15% acima da correção normal da transformação normal acima da média vigente do período anterior com aumento real de salário o Dias na época chegou a dizer que esse mecanismo não protegia o salário mas depois do final do ano o Dias próprio Dias fez os carros e viu que tinha aumentado o salário do salário real além disso ampliou bastante o crédito e baixou a taxa de juros a taxa de juros passou a ser em torno de zero próximo de zero em algum momento negativo na verdade no conjunto do ano de 86 a taxa de juros praticada no Banco Central foi negativa em R$1 descontado da limpação eles emitiram bastante moeda eles chegaram a dizer que a emissão de moeda ia aumentar a massa de meio de pagamento em três vezes eu posso usar aqui o negócio agora? agora eu posso o conjunto do meio de pagamento vou colocar só porque tem várias designações seria igual a quantidade de moeda vezes a velocidade da moeda então você precisa por exemplo para poder mover durante um ano você precisa digamos que 100 você não precisa ter 100 unidades monetárias se você tiver 20 e a velocidade da moeda por 5 você vai chegar a 100 o que é a velocidade da moeda? é a quantidade de vezes que a moeda circula durante um ano eu tenho um dinheiro aqui no meu bolso 10 reais eu vou ali no vasinho comprar uma cachaça por 10 reais por 10 reais o que é que ele faz com aquele 10 reais? ele manda as formas ele paga o trabalhador que trabalha lá com aquele 10 reais o trabalhador se chega em casa aí vai comprar vai comprar arroz o comerciante o comerciante por sua vez com aquele dinheiro comprou o arroz do fornecedor por sua vez compra do produto do produtor rural então essa mesma moeda circulou várias vezes durante o ano ela alavancou várias compras então isso é em velocidade da moeda quando a inflação está alta a velocidade vai tendo a ser alta porque as pessoas pegam dinheiro já querem comprar porque vai perder então a tendência é a velocidade ser alta quando a inflação está baixa a velocidade é mais lenta a velocidade é mais lenta então por exemplo a inflação passou para o torno de zero a velocidade baixou digamos para 2 mas eu preciso de 100 então eu posso ter quanto de de data no detalhe 50 então eu posso aumentar de 20 para 50 a emissão no detalhe sem qualquer impedição que eu amantei a mesma quantidade de meio de pagamento que tinha antes então foi isso que eu fizeram comprou a inflação para o torno de zero aumentar novamente a emissão monetária e aumentar a emissão monetária pode ser massa monetária para os bancos emprestar o crédito e aumentou o crédito bem uma questão importante o congelamento de preço o congelamento de preço só podia ser o governo não tinha estrutura para poder garantir o colher na imprensa tudo quanto fosse loja supermercado não tinha estrutura administrativa para isso para fiscalizar para fiscalizar então o que é que o governo fez votou o povo para fiscalizar votou o povo para fiscalizar chamar de fiscalizar o sarneiro teve caso simbólico o preço foi chegado no supermercado se chegar no supermercado e estava com o preço remarcado o preço fechava em nome da paz em nome do Brasil eu estou crescendo a sua academia fechava a CMB fez muito isso mobilizou as associações de mulheres nos bairros para ir para um duplo fiscalizar o supermercado esse foi o primeiro plano econômico que para poder ter sucesso dependia do engajamento profundo da população os planos anteriores podiam dar mas não dependia do engajamento da população isso aí dependia se a população não garante o descongelamento ou a inflação ia voltar com a emissão de moeda o crédito a melhoria do salário real com o aumento do gasto público a economia cresceu de novo tinha crescido em 85 e voltou a crescer em 86 o PIB cresceu 7,5% pelo segundo ano foi 7,5% é uma taxa elevada acima da taxa histórica do Brasil que era 7% então nesses dois anos um ano cresceu 7,8% e o outro cresceu 7,5% além disso houve distribuição de renda o índice de gímen que é o índice que vede a concentração de renda gímen essência assim que varia de 0 a 1 quanto mais a situação de 1 mais a renda é concentrada quanto mais a situação de 0 mais a renda distribuída e naquele momento o índice de gímen diminuiu a renda passou a ser melhor distribuída então houve uma melhor distribuição de renda professor posso ter uma pergunta anteriormente eu falava na emissão de moedas aí que houve um os bancos receberam tanto de moedas para fazer os empréstimos não é isso? para realizar os empréstimos e como é que acontece isso? como é que os bancos porque o banco é uma coisa particular como é que eles recebem dinheiro para emprestar como é que ele tem que comprar esse dinheiro? ele não é sempre de graça o tesouro cobra o cobre sem a bancária e cobra a taxa como é que chama? taxa de redescontos taxa de redescontos taxa de redescontos que é quando fosse uma taxa de uso é como se tivesse emprestado o banco? é como se tivesse emprestado e o banco vai ter que devolver depois pega uma taxa baixa e empresta com uma taxa alta não, mas naquele momento está a impressão com uma taxa baixa que ele pede uma pessoa com uma taxa baixa por isso que o crédito se multiplicou não, mas ele ainda pega mais baixo ele ainda pode ter circulação de capital mais alta mas não é tão alta assim naquele momento então a sua taxa de rede então o primeiro plano que dependia do engajamento da população o segundo o primeiro plano de combate à inflação que gerou o crescimento econômico geralmente os planos de combate à inflação anterior geravam recessão era de contenção da demanda já esse é o primeiro que gerou o crescimento da economia e terceiro o primeiro plano de combate à inflação que gerou a melhor distribuição de renda então estava tudo uma maravilha estava tudo no 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 só que havia um problema a inflação foi voltando devagarinho voltando devagarinho quando chegou ali em maio junho isso foi o plano para passar em fevereiro e aí a inflação já estava ninguém estava abaixo mas já tinha voltado o SAMEI convocou uma reunião que foi também em Carajás na na estrutura da companhia com a equipe econômica para fazer um como é que chama break break story break story não tempestade cerebral tempestade cerebral para ver o que que era para o problema o que que estava gerando no entorno da inflação e aí a equipe econômica dos dois ministérios planejamento e fazenda mas mais o Banco Central no geral chegou a ideia de que tinha havido um estouro de demanda a demanda cresceu muito rapidamente cresceu muito rapidamente e tentaram de alguma maneira limitar isso a demanda é a produção a demanda é a compra o mercado isso é só as compras teve uma história não porque como o crédito passou como o gasto curto melhorou o salário começou a comprar teria havido uma história de demanda o André o André o André de Peço Arida um estava no Banco Central e o outro estava no Ministério da Fazenda achavam isso porque apesar de eles terem teorizado sobre a ideia de inflacionário sobre a reforção da inflação eles achavam que a causa básica da inflação era a mesma que os mandatais achavam em sete demandas então para eles a causa é de sete demandas mas o Riberius não investiu na produção para produzir mais não chegaria não chegaria mas teve um problema de oferta também o pessoal que estava insatisfeito com o congelamento começou a esconder produto vamos chegar aí primeiro vamos entender o raciocínio dele o João Manuel e o Berlus achavam que era historial de demanda não que eles achavam que sempre a inflação foi gerada por historial de demanda já que naquele momento ela teve historial de demanda que o preso da inflação é gerada pela dia de externo então eles achavam que tinha que um preso de arrumação e aí baixaram o um programa complementar chamado Cruzadinho isso em julho de 86 o que foi esse programa? eles criaram o como é que eles chamaram? o empréstimo compulsório que era uma taxa de 30% sobre veículo e combustível então a ideia era retirar dinheiro em circulação retirar esse 30% e aproveitar esse dinheiro esse empréstimo compulsório para investir para enfrentar para ver o investimento lançaram isso só que não resolveu a inflação atual aumentando em novembro daquele ano ocorreram as eleições para governador e para a assembleia constituinte também para o deputado estadual a assembleia constituinte que era deputado federal e senador apesar de que a inflação estivesse retornando e foi aí para sair no segundo semestre mas o povo ainda estava confiando no plano cruzado e o PMDB era o partido que era o criador do plano cruzado que era o partido do governo o governo era a aliança entre o PMDB e o PFL o centro do PMDB era o partido do plano majoritário do governo a equipe econômica era mais afinada com o PMDB e tal aí nas eleições ficou o resultado de 23 governadores na época que ainda tinham os territórios no estado que eram nomeados os governadores de 23 o PMDB elegeu 22 só tem um estado que foi de Alagoas que o PMDB não elegeu que foi um cara do PFL que também apagava o governo que foi eleito elegeu 53% do deputado federal e 77% dos senadores das cadenas que estavam no jogo naquele momento 77% e o senhor 86 86 então o PMDB referia praticamente todos os governadores e ampla a maioria da Assembleia construindo antes de avaliar o que ocorreu logo depois eu vou entrar na questão se levantar se estava tendo demanda a questão da operda como eu falei ocorreu o crescimento no ano anterior ocorreu no ano anterior 7,8% e 7,3% então a operda estava aumentando mas qual é a situação dois anos e meio de aumento da demanda de crescimento da economia de aumento da operda sem realizar novo de investimento porque não foi montado um programa de investimento então o que ocorre nessa situação o que a economia começou a crescer o segundo se levanta de 84 cresceu 85 cresceu 86 então dois anos e meio que eu me cresci com uma taxa alta sem não de investimento sem aumentar a capacidade produtiva então qual é o resultado que a capacidade ociosa que você foi acompanhando a capacidade ociosa e que a capacidade ociosa começa a se esgotar e se você não realiza tempestivamente gostava da educação? tempestivamente e sempre porra eu gosto de dizer se você não realiza o tempo os investimentos no momento que se volta a capacidade ociosa chega aquela situação em que a demanda segue crescendo e a produção a oferta não acompanha porque você não conseguiu a capacidade ociosa então esse foi um problema básico que ocorreu naquele momento e aí como é que eu designei na época o que comparação eu fiz em relação ao plano cruzado? eu coloquei o seguinte o plano cruzado era apenas um antistérmico para combater a pedra você está com a pedra então você tem que baixar a pedra é de imediato então você dá um antitérmico para o antitérmico mas você precisa mais mais útil para baixar a pedra pior 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 tem muito para baixar a pedra na bolzinha na bolzinha então você toma na bolzinha e baixa a pedra mas não resolve o problema porque a bolzinha não ataca ainda a pedra ainda a pedra é alguma inflação é alguma inflação que você tem então o que é que o médico faz? ele te dá a bolzinha para poder baixar para a inflação e você vai descobrir a causa pede os exames para saber qual a inflação que você tem e aí ele dá o remédio para combater a causa o que é que fez o plano cruzado? combater o sintoma ao combater a inércia do funcionário mas não combateu a causa o ingestido e que a causa exatamente era o que estava criando obstáculo ao aumento sustentado ao pé na cabeça do 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 não era o problema é que a demanda cresceu e tinha que cortar a demanda é é o mais fácil que ele fez é o mais fácil o correto era percebeu que o estado voltando é o capacitar da senhora e o estado voltando tinha que ter feito os investimentos e por que não teve os investimentos? a própria equipe econômica já tinha chegado a conclusão já tinha que estava o problema o problema estava na dica externa estava na drenada e era para fora para honrar os compromissos da dica externa não tinha dinheiro para fazer isso mesmo tinha dinheiro para fazer então tinha que ter empreendedor no momento que passou o plano cruzado tinha que ter empreitado o problema na dica externa tinha que negociar o que é negociar o que é essa carta magra é o que? a carta magra é a Constituição a carta magra é a Constituição a carta magra mas veja bem havia na equipe econômica havia um grande grau de consenso de que tinha que enfrentar o problema da vida externa e havia o Sayad se você chegou a dizer que achava que o melhor momento era o momento que passou o plano cruzado porque era a situação de enfermidade no caso da inflação que já sentia um diagnóstico da causa tinha que simultaneamente com o remédio para baixar a febre para baixar o sintoma que era que eu bateria nessa inflação lá já tinha que ter entrado com remédio para empreender a causa para garantir o crescimento da oferta tinha que resolver o problema do investimento e fazer o problema do investimento tinha que resolver o problema da treinagem para fora da dívida externa então como resolver o problema da dívida externa rápido de maneira rápida aumenta o imposto como? aumenta o imposto de imposto baixar o juros sem reposto é fazer o criador aceitar receber menos negociar a dívida externa é o renegociar é negociar só para o que eles não puseram o nada sabe o dinheiro é o acesso só que para você chegar a um acordo tem que fazer uma revisão para cortar juros a bola de neve tinha muito a ver com juros o FMI quando a gente ficou nessa história para liberar uma exportação uma das questões que foi tomada de São Paulo foi o rompimento com a polícia da FMI então naquele momento não estava assim a questão que estava colocada é exatamente essa fazer a moratória para depois negociar porque se você começa a negociação os bancos vão te enrolar como enrolar o FUNADO o FUNADO chegou a retirar as aplicações financeiras da reserva brasileira dos bancos dos Estados Unidos para poder fazer a moratória aí os bancos disseram tudo bem quer negociar quer fazer um acordo e aí devolveram o dinheiro que voltou a aplicar nos bancos dos Estados Unidos ficou negociando quando você vai negociando qual é a situação que vai ocorrendo as reservas cambiarem vão baixando porque com o crescimento da economia você aumenta a importação que é que aumenta a crescência que vai para sair mais coisa que importar você diminuiu a exportação que vai consumir mais internamente que você produz e vai diminuindo o superávit comercial gerando débitos e você vai pagar o débitos com o que? vão correndo zero vai diminuindo a reserva então a reserva é que o propôs diminuindo então havia discussão entre eles de fazer a moratória eu tive uma discussão pessoal com o Beluso com o João Mandel na época que estava no governo que estava em Brasília até escrevi um livro sobre isso que se chama Naira Cruzado em que eu propus novamente a crescência da moratória eu já tinha participado de um congresso de economistas em que eu e o Odilon não sei se vocês conheceram o Odilon você conheceu o Odilon que foi o vereador aqui na capital João Guedes João Guedes você conheceu? Sim Odilon é economista nós dois passamos no congresso dia de economista em Recife e aí nós dois propusemos a moratória da dirigência e o Luciano que tinha proposto a renegociação e aí ganhou a renegociação mas nós tivemos uma votação de 45% e no congresso seguinte ganhou a moratória no congresso de economista e eu queria conversar com ele sobre isso ele já falou não o Funal tem tanta credibilidade que ele vai resolver o problema só com a renegociação vai seguir a renegociação e vai conseguir é uma cor boa banqueira é banqueira se você não toma a medida dura de imediato ele vai te rolar porque você vai seguir pagando agora se você suspende o pagamento ele vai querer negociar com você se você não suspende ele vai querer negociar mas ele não fizeram a moratória quando fizeram a moratória ele resolveu o problema do investimento e ao delever o problema do investimento a capacidade das pessoas voltaram e não tinham nova capacidade produtiva para o mercado crescendo e foi isso a meu ver que fez com que a inflação tenha retornado e tenha crescido então o que eles fizeram no dia 15 de novembro de 1986 ocorreram aquelas eleições que eu falei que o PMDB que era o partido do governo e esse economista era o economista de gasar o PMDB o PMDB manda uma maneira constituinte ele jogava seus governadores e tal seis dias depois dia 21 de novembro eles baixaram o novo pacote econômico cruzado 2 cruzado 2 que eu chamo de antes cruzado porque é o oposto do cruzado o que eles fizeram pegaram 5 produtos naquele cruzado a gente pegava 2 produtos aí eles pegavam 5 produtos e aumentaram o IPI a discussão entre eles se aumentava o imposto de renda ou aumentava o IPI que vale se ele aumentava o IPI os produtos eram bastante pataritos mas tinha mas tinha incluído o pão também ao você aumentar o IPI automaticamente aumentava o preço do produto sim eles aumentaram e depois congelaram se você aumenta o preço da gasolina do combustível aqui no Brasil que sinalização você está dando para o seu mercado vai aumentar tudo o cara que está vendendo a base de imposto está na sua companhia eu vou trabalhar eu vou ter o preço que aumentou a gasolina então certo de indexador certo de correção monetária sim então para correção a inflação estourou já estava subindo a inflação estourou e ao mesmo tempo que a inflação estourou aí as reservas cambiais praticamente acabaram eles falaram que chegou a 2 bilhões de dólares mas o Sarnia disse que chegou a 2 bilhões e 800 milhões de dólares então a inflação voltou e as reservas cambiais se desvoltaram como que o posto se sentiu o povo que acabaram de dar o voto para o PMDB maciçamente e de repente o governo que era tido como governo do PMDB reajou a traição quem foi que voltou a fazer de ressentimento no país? qual foi o governante que voltou a fazer algo semelhante ressentimento do Brasil? não, não não, não a Dilma a Dilma a Dilma no segundo mandato o que ela fez? se elegeu dizendo que não ia fazer ajuste fiscal que queria fazer a Marinha e no dia seguinte passou o pacote para fazer ajuste fiscal qual foi o resultado? na verdade ela se elegeu com 50% do voto caiu a popularidade para 11%, 12% naquela época foi o Sarney o Sarney não podia andar na rua ele foi no Rio no evento que tinha lá ia de ônibus o pessoal quase virou ônibus viu? o Sarney estava lá começou a balançar o ônibus e quase virou ônibus e tal o fiscal do Sarney passou a odiar o Sarney se o PT tivesse aprendido isso não tinha voltado a fazer o mesmo o eleitor do PT também boa parte passou a odiar o PT depois dessa o pessoal subiu de esteranato eleitoral já tinha um precedente de esteranato eleitoral no Brasil lá com o Sarney então a inflação continuou e ao mesmo tempo as reservas estavam acabando com a proibição do governo terminou fazendo tardiamente em fevereiro dia 87 seria um ano depois para o encruzado para a primeira moratória tinha feito um ano antes tinha reserva tinha feito uma montagem esquema de se apoderar de barganha se apoderar de barganha então eu fui na moratória de primeiro ano a gente chegou a moratória mas na situação que você já não tem reserva não adianta nada você já não fez o poder de barganha vai negociar se já está sem a regra nenhuma e a inflação continua e aí a equipe já começou a propor um novo congelamento o Sarney não aceitou por um lado segundo o governador do PMDB liderado pelo Coessa liderado do São Paulo fizeram uma reunião nacional e decidiram pedir a cabeça para ele pegar o nome vinte e poucos maiores empresários do país fizeram a mesma coisa daí a equipe econômica foi se desfazendo primeiro em março em março lá reenunciou o Saiato logo dois meses depois saiu a equipe do Ministério da Fazenda então desfez a equipe que foram acusadas e ao escolher a equipe do Ministério da Fazenda foi escolhido para o Ministério da Fazenda para dirigir a política econômica o Bressa Perreiro que era como ministra é professor da Coração Antônio Wagner aqui do de São Paulo era irmão do Silvio Bressa que era sócio do Pão de Açúcar o dono do Pão de Açúcar o dono do Pão de Açúcar a Bíblia a Bíblia o Silvio Bressa era sócio dele então foi compromidado o Bressa Perreiro para ser ministro o que é que ele fez passou o chamado Plano Bressa o Plano Bressa congelou por três meses os preços e o salário e criou a tal de URT que ainda hoje tem a Assembleia de Justiça a tal de URT que é a Unidade Independencial de Peso que seria o mecanismo de reação salarial ele só fazia uma previsão de inflação e essa previsão de inflação incorporava na URT e essa URT seria de base para o salarial mas lá no primeiro mês para a URT não sair incorporado o salário e quando você define que o que a referência é a inflação você prevê qual ocorrer você nunca prevê a inflação de pato a pobre que a gente tem a inflação mais alta qual ocorre do estado que houve foi um violento arroz salarial o direito de conta do salário caiu em 20% do que o reário só daquele ano em função das aplicações da caneta e a inflação voltou a inflação não porque eu considero entrei mesmo a inflação baixou um pouco mas logo depois entrei mesmo a inflação e a inflação já estava no patamar levada de novo e aí em função disso o Cansbeiras cai sai do que sai do ministério e aí é nomeado mais ou menos da nova se você pegar os ministros da economia do Péu de Sarney o bairro da Lava era o mais integrado o mais fechado o mais comprometido com a política anterior de Delpinela porque era ligada a Delpinela era uma natalícia clássica não tinha namoros com os envolventes e não tal mas para ele o fundamental da inflação era o excesso de demanda cortando gastos cortando salário cortando crédito e tal levando os lucros e aí ele falou o seguinte vou fazer uma política feijão com arroz feijão com arroz era fazer a política econômica do dia a dia só que a política econômica do dia a dia para ele era cortar salário cortar salário cortar gastos cortar crédito de moeda e demanda de moeda e demanda eu fiz isso e ao mesmo tempo eu aumentou uma taxa de juros qual foi o resultado? atropou a moeda criou o novo cruzado transformou o cruzado em novo cruzado qual foi o resultado? a economia seguiu sem crescer e a inflação por algumas partes a inflação saiu de 400 e pouco por cento para 700 e pouco por cento para 1700 por cento a inflação em 89 era 1700 por cento hoje o pessoal que fala em inflação rara porque se eu dei 3 por cento aumentou para para onde o pessoal foi que era um absurdo 1700 por cento isso é uma inflação então além do maior além do maior que tem feito isso ele replagou um processo que todo mundo atribui ao colo e alguns atribuem só ao ao na verdade quem começou foi o Marius do governo do Sardê que era um processo com ele e o colo sistematizou e o Dan Henrique implementou o que foi? processo de abertura comercial do país abertura econômica ele tem duas coisas baixou a tarifa de importação da parte de 70% na América a 54% então baixou a tarifa de importação para tornar a produção estrangeiro mais barata dentro do país e valorizou a moeda quando você valoriza a sua própria moeda o produto estrangeiro fica mais barato dentro do país você está com a maior valoridade então duplamente pela valorização da moeda e pela ação da tarifa está dizendo que vai ser mais barato aqui então o chamado processo de abertura comercial abertura econômica é que o colo se colocou como elemento central sobre o econômico e foi mais central ainda e criou a chamada antracambial como a gente vai ver depois começou com mais a nova além disso ele começou o processo de privatização durante o lege meditatorial o plano dele chamava cruzado novo não a moeda chamava cruzado novo o plano dele chamava o plano do Herão isso perfeito plano do Herão e ao mesmo tempo ele iniciou o processo de privatização já foi privatizado o governo Sarney um conjunto de empresas que era empresa que inicialmente eram privadas e receberam o financiamento do BNDES e o financiamento era através de debêntures quando você financia através de debêntures se você não paga o debênture vira ação então o BNDES tinha sido o controle dessa empresa tinha saneado então esse papel que quem administra eficientemente é só a iniciativa privada o BNDES incorporou os empregos privados que não estavam pagando o seu artigo saneou e depois vendeu de novo o privado foi de novo então mas privados eram nacionais ou estrangeiros que compravam então tem que ser tanto nacionais como estrangeiros mas na maior parte da época não foi estrangeiro foi desnacionalização de empresas também mas não foi tanto foi só privatização mesmo e ao mesmo tempo que ele fez isso ele deixou um programa elaborado que o Colossol e peitou mais de privatização de todo o setor se der uso que era o estatal e o setor mais roquim e mais a cobra que era a companhia de computador informático então já assentou as bases aí porque o Colossol está na gente para o país de novo através da abertura e de privatização bem mas se é um processo assim que vai eliminando a economia do seu artigo e que ele bem entendendo parece que vai dar uma melhora daqui a pouco ah que hora então aí já dá para falar da década de 80 porque o Sardegro vai ter o dia menor como é que se passou a chamar essa década de 80 o que é? a década perdida o que é que a década perdida porque a economia praticamente não cresceu a média de crescimento do pílho da década de 80 foi 2,9% a média anterior era 7 durante 50 anos a média foi quase o desemprego praticamente dobrou a taxa de desemprego se pagou de dívida de dívida deixa eu ver o dado aqui exato é o que é que se pagou de dívida de dívida externa diminui a reserva cambial se pagou de dívida externa se pagou de dívida externa ao longo de 80 a 80 a 150 bilhões de dólares e mesmo assim a dívida aumentou de 64 para 150 bilhões apesar de você ter pago 150 bilhões é porque gerou superávit comercial porque na economia gera superávit comercial quando você pagou o dívida apesar de isso aqui para o que eu contou começou ali o processo de desindustrialização foi o processo em que a economia a indústria começou a encolher até 85 a economia a indústria se expandiu 86 87 começou a encolher ao mesmo tempo que isso ocorreu na esfera do poder executivo na política econômica que teve um ensaio de mudança no plano do Zado mas logo depois voltou ao padrão da política econômica anterior que gerou estagnação da economia aumento do desemprego aumentou a miséria da população aumentou o endividamento que ao mesmo tempo que ocorria isso estava sendo debatida no Congresso Nacional a relaboração da nova Constituição no Comunório que foi eleito a Constituinte e o que era o presidente da Constituinte o Luiz Guimarães o Luiz Guimarães a imprensa de muito lugar que ia muito devagar muito lento porque eleito em 87 e até em 87 não tinha conseguido elaborar a nova Constituição mas tinha que ser além do mesmo se você passou 21 anos de ditadura para elaborar uma nova Constituição para o país e essa nova Constituição tem que ser pensada tem que ser refletida tem que expressar a correlação de imposto tem que expressar mudança que durante isso não seria a população o Sarney ficou dizendo que aquela Constituição que estava sendo elaborada tornaria o país um inimigo ganado então claramente o Sarney se chocou com a Constituinte então e aí eu vou mostrar a mudança que a Constituinte fez na nova Constituição então ao mesmo tempo você estava com a Constituição avançada progressista a mais avançada da história do país você estava no governo o governo realizando a política econômica que estava retrocedendo atrasada voltando do passado e que quem apoiava o governo era o mesmo partido que apoiava a Constituição o mesmo partido que apoiava o governo Sardey era o partido que tinha a maioria na Constituinte como é que pode explicar isso? o mesmo partido era adotar duas políticas opostas uma no executivo e outra na Constituinte como é que se liga a isso? o PMDB sempre foi dentro do o PMDB uma frente política e tinha várias correntes de pensamento tinha corrente mais conservadora que era mais moderada os moderados tinha corrente mais progressista que era só onde era o tempo não sempre teve essas duas correntes e tinha uma parte no meio não, não uma parte do PMDB que estava no meio que era o centrista mas tinha sempre dois lados então quem que apoiou o Sardey dessa reta final depois do fim do plano cruzado? o setor diretista o setor moderado do PMDB quem que apoiou os avanços da Constituinte? o setor progressista o setor que vinha dos aumentos do PMDB o que me diz o que a Constituinte aprovou? vamos ler aqui primeiro sobre a questão nacional sobre a questão do interesse nacional ali na página 195 quem que é ali? ali embaixo estabeleceu estabeleceu claramente a diferenciação entre empresa nacional e empresa estrangeira isso é importante explicar porque se tinha uma pressão muito grande do estrangeiro de lobby é pressão na seguinte direção não deve diferenciar a empresa estrangeira deve ser igual a brasileira deve ter o mesmo direito da brasileira mas a Constituinte estabelecer a direção é diferente uma coisa é que a empresa estrangeira 2. definiu que a proteção especial do Estado só poderia recair sobre a primeira 3. instituiu a possibilidade de reserva de mercado em setores estratégicos já tinha reserva de mercado na área informática e aí a Constituinte permitiu que pudesse ser feita reserva de mercado e outras áreas reserva de mercado significa o seguinte tal setor vai ter que ser produzido aqui internamente pode importar que é o caso dessa informação 4. determinou a nacionalização da prospecção e da exploração dos recursos do subsolo que era basicamente petróleo e minério 5. proibiu os contratos de risco na prospecção e exploração do petróleo garantindo em consequência o monopólio da petrobrás porque o o gás que tinha imposto aos contratos de risco que era postar entre os estrangeiros virem com o contrato de risco com a petrobrás e também explorar o petróleo e aí decidiu quem vai explorar o petróleo é a petrobrás 6. estabeleceu a reciprocidade no transporte marítimo internacional o que é a reciprocidade o transporte marítimo internacional por hipótese 80% o princípio não é exatamente essa só para mostrar um exemplo do comércio de exportação e importação no Brasil era transportado para o navio estrangeiro para o navio estrangeiro digamos só 20% da OIP então por causa da adição reciprocidade metade metade se você vai levar o produto então eu trago então alguma forma de manter a divisão recíproca 7. definiu o caráter nacional da marinha mercante brasileira a marinha mercante brasileira tem que ser parte da nacional e não com o emprego estrangeiro com certeza se aumentou aí se houver esse procedimento do transporte marítimo diretamente está ajudando a marinha mercante agora o capítulo direitos sociais menor que depois quem quer ler o conjunto ministro para adotar para proteger o direito social ele tem que aumentar o direito social quem quer ler aumentou a licença gestante remunerada de 90 para 120 dias 90 passou para 120 então é reduzir a jornada de trabalho de 48 para 44 criou mecanismos de punição para demissão imotivada tornou constitucional o seguro desemprego porque o segundo desemprego tinha sido criado antes mas não estava na constituição e aí tornou constitucional o segundo desemprego estabeleceu que a remuneração da hora extra seria 50% superior ao serviço normal as férias remuneradas foram acrescidas de um terço do salário normal as férias remuneradas antes você recebia o salário salário é e aí o salário e a hora extra era 25% estendeu todos os direitos trabalhistas aos trabalhadores no campo eu terei trabalhista clássico desde a turvaia só por trabalhadores da cidade o Jango lá tinha começado a estender para o campo mas não tinha generalizado ainda ele a imposto se generalizou universalizou o direito de greve e de sindicalização o que universalizou porque antes o salário não tinha direito de fazer greve então universalizou sim o salário não vai fazer ainda de sindicalização podia botar associações na lei mas não tinha sindical e essa reforma trabalhista que veio aí acabou com um monte de coisa bem sobre a seguridade social quem veio vamos lá continuar universalização a universalização do atendimento a todos os cidadãos dois participação dos trabalhadores empresários aposentados e comunidades na sua gestão administrativa três preservação do valor real dos benefícios dos aposentados cujos salários de contribuição para efeito de cálculo de aposentadoria deveriam ser corrigidos monetariamente e o fator que ele tem certo é o fator muito que quatro estabelecimento do sistema unificado e descentralização da saúde o SUS que deveria descentralizar e unificar a cada nível de governo as ações de saúde bem como universalizar o seu atendimento envolvendo a participação da comunidade você vê que chamava SUS atualmente é SUS era sistema unificado descentralizado você já viu que ele era unificado em todas as esferas e descentralizado o atendimento para que o município está mais perto da população que poderia atender e tal mas ele vê essa frase seguinte aí além da a seguinte ainda na ordem social avanço importante coube na questão educacional a constituinte consagrou 18% do orçamento da união e 25% dos estados e municípios para a educação definiu além disso que as verbas públicas só deveriam ir para as escolas públicas ou sem fins lucrativos e que deveria ser gratuito o ensino nas escolas públicas em todos os níveis então você vê que era a constituição bastante cidadã que foi utilizado pelo polícia no dia da promulgação então ao mesmo tempo que tinha um governo que tinha retrocedido do ponto de vista da política econômica tinha a constituinte que estava afinada com o novo tempo da mudança chamada nova república que é como o Tancredo chamou-se pelo pedido da nova república é nesse contexto em que terminou a constituinte e a política econômica estava levando a inflação para para as nuvens que é o quase eleições fez eleições diretas desde 60 quando foi eleito o Jânio Quadro e virou por lá e aí tinha vários candidatos tinha o Luiz de Marante pelo PMDB o candidato o candidato que teria chance pelo PMDB era o Cuesta porque o Cuesta tinha liderado os governadores quando o plano cruzado foi enterrado liderado contra a equipe econômica o Cuesta regulador estava com uma popularidade altíssima pesquisa que era preto colocava ele como em primeiro lugar nas pesquisas mas o Luiz que parece que vencer chegou a ter uma reunião do Pedro Simão que era senador com o Luiz ele foi na casa dele para poder convencer o Luiz de abrir mão com o Cuesta se ser candidato mas aí o Luiz sentou a dona Mora que era a mulher do Luiz sentou do lado dele olhando para a cara do Pedro Simão o Pedro Simão não teve coragem na frente dela propôs que o Luiz de Maranhão retirasse a candidatura certo que o Luiz foi para o candidato o Covas foi candidato pelo PSDB tinha sido criado o PSDB com a dissidência do PTB Guilherme Arquivo Domingos pelo Partido Liberal que era bem liberal era igual o Partido Novo atualmente o Aureliano Chaves que tinha sido vice-presidente do Figueiredo tinha sido ministro do Sarney se candidatou pelo PT o Brizola pelo PDT o Lula pelo PT o Malufo o Malufo pelo PT o Collor por um partido pequeno que ele montou o PSDB pega uma disputa nem um candidato acorrendo no governo o candidato de alguma maneira falou bem do Sarney mas mais pouco foi o Boreliano Chaves do PTB por isso o Malufo não deu para a campanha de todos os candidatos era oposição na prática ao governo vigente a rede Globo desde o começo abraçou a candidatura do do Caçador de Maracujá você esqueceu do Enéas o Enéas não o Enéas também foi o Enéas tinha o Enéas foi nessa campanha o Código que era governador de Alagoas e tinha feito o nome dizendo que era Caçador de Maracujá que o servidor público ganhou rio de dinheiro o Copas não o Copas o pessoal chamava de Caçador do Paracujá então a rede Globo abraçou o Copas e abraçou porque não queria que ganhasse alguém pela esquerda e fez toda a campanha ele fez toda a campanha do Copas o resultado o Copas vai para o segundo todo com 28% dos votos fica em segundo lugar com 16% e em terceiro lugar o Bisola raspando 2,5% a avaliação da maior parte dos analistas públicos da época é que se o Bisola estivesse indo para o segundo turno estaria ganhando o bolo teria chance de ganhar o bolo porque havia uma aceitação a Lula mas era em torno dos 30% no máximo podia chegar mas eles são grandes também a vida clássica a ideia que era bem enraizada nos preconceitos como é que o Lula que é igual a mim como é que ele sabe governar quem tem que governar tem que ser alguém mas preparado não sei o que até o preconceito era só ele para o Bisola ganhar e por outro lado era difícil unificar os setores mais progressistas na campanha eleitoral durante pela trajetória que ele tinha tido até o momento que fazia crítica a todos os setores políticos por exemplo o PMDB como ele se balanceou a votação pequena mas o PMDB tinha Pedro tinha 22 guardadores se a maioria do PMDB tivesse fechado o ponto Lula teria esse direito porque ele vai para o segundo turno e a diferença entre ele e o Córdoba e o Pequeno pode ter 48% e vai em 4% dos votos e o resto o branco e o Lula então o que é que se achava se fosse o Bisola teria sido possível unificar o conjunto do setor de Valencia e do Torno e do Bisola o Bisola teria ganho então a Globo ficou pesado porque o Bisola nega o segundo turno e a Globo além de escalar quem ganhava queria escalar os Paik também ou seja o adversário para não ganhar os Paik não se escalar para não ganhar vai para o segundo turno o Lula o Lula se sabe bem na pesquisa chegou chegou a estar na frente na pesquisa mas aí teve um debate que ele amarelou dois reações que o Colo levantou uma sobre a Luriana que era filha do Lula e não era filha do dever para a Maria do caso do anterior mas a maneira como o Colo fez a pergunta é como se ele fosse uma filha bastarda e que ele não dava atenção não era bem assim se seguir o Lula com a Maria do Direito ficou se enrolou o torno se fosse um risolólogo ele não dava e o outro caso que eu coloquei foi o interesse do trabalhador como é que eles tinham 3 em 1 a cada dele porque quem era a edição são 3 em 1 a cada dele o Lula se se preocupado que ele bateu 3 em 1 se se enrolou o debate foi na sexta-feira ele só se resumia o que é que ele fez ficou repetindo esse negócio que a gente não sabe se fosse um risolólogo o colo ele só até levantava o colo não faz diferença que ele tem qualquer jeito que ele tem de enfrentamento ele já levantava o colo e ele já levantava então ganhou o colo e isso aí traçou boa parte do que o Cureiro vai no futuro exatamente parte do colo do Cureiro de Grande bem era isso que elas são? que eles estão mortos tomar um papelzinho tomou um papelzinho eu comeci tomava um ebria E tomava um ebria eu vou print usado